Música Mas oportunamente tive em sejo de visitar no estado do Pará O leprosário de Ananindeua, na região da Grande Belém Fui falar no centro espírita que funciona ali, centro espírita reencarnação E naquela oportunidade, depois da minha fala, às três horas da tarde Tem que ser um horário cedo em virtude dos atendimentos e tratamentos dos pacientes Os confrados me perguntaram, Raul, você gostaria de visitar os doentes que estão mais graves? Eu disse, sim, gostaria Eles chamavam de ferro velho Eram os doentes de ranceníase Que já estavam cegos, muitos surdos, amputados, tinham pernos, tinham braços Uma situação deplorável em termos físicos Entrei na grande enfermaria bem aerada E vi um leito sobre o qual estava um mosquiteiro Aproximei-me como se tangido por uma energia especial Por um magnetismo muito especial E vi sobre aquele berço de criança Que tinha três grades e um lado livre Para que a enfermagem tivesse facilidade Uma mulher Uma negra Da qual existiam os escombros O tronco e a cabeça Não mais as pernas, não mais os braços A testa marcada de pústulas Os lábios carcomidos pela enfermidade E as narinas também O corpo tinha um pano por cima Certamente entendi que não podiam vesti-la E ela estava de olhos cerrados Aproximei-me E me comovi O confrade me disse Aqui está Marinha E ela abriu os olhos E com a voz roquinha De quem tem dificuldade de articular Porque faltavam os dentes Faltavam os lábios E falando devagar Ela me disse Falou de mim E ele disse Estou falando de você Marinha Estou apresentando você Ao nosso confrade Raul Teixeira E ela me disse assim Eu já conheço ele E o amigo disse Mas como você conhece ele? É a primeira vez Que ele está visitando Essa enfermaria Eu já tinha estado lá Em outra ocasião Sem ir às enfermarias Não, mas eu acabei De ouvir a palestra dele E aí eu agucei Eu queria verificar A realidade do que ela dizia Eu tinha falado Em homenagem ao centro espírita Eu falara sobre a reencarnação As situações Que a reencarnação Nos remete Fiz estudos Baseados no evangelho Segundo o espiritismo Bem-aventurados os aflitos Trabalhei, desenvolvi E ela me disse Gostei muito Quando o irmão falou Tudo isso bem pausado Bem devagar Da parte dos sofrimentos Do passado Das causas passadas Das dores da gente Eu disse Ela estava lá Ela de fato ouviu Porque ela disse O que eu havia dito Ela repetiu Gostei muito Porque eu sei Por que estou aqui A palestra serviu muito Para mim Eu estou Deitada nesta cama Raul Para descontar o tempo Que fiquei sentada No trono De ouro E de mentiras Carrego Essa cabeça Apodrecida Fazia menção Às pústulas Pelo peso Da coroa Que eu carreguei Para destruir A divindade A divindade tirou Minhas pernas Para ensinar-me A caminhar Para o bem E não Nas marchas Destruidoras De guerra Retirou-me Os braços Para que eu Aprendesse A empunhar As penas Escrevendo Cartas De amor As flores As flores Dando Buqueiros E não Mais as armas As espadas Não mais Esbofeteando A ninguém Eu tenho Consciência De tudo isto E a conversa Se esticou E eu fazendo Força Para não Chorar Num dado Momento Ela me Disse Veja Raul Que eu sei Por que Que eu estou Aqui E agradeço A Deus Cada dia Que eu posso Colocar Um tijolinho Novo Na construção Nova Que eu estou Fazendo No mundo Espiritual E eu perguntei A ele Marinha E você Está feliz E ela Me disse Muito Porque eu Sei Por que Estou Sofrendo Fico Com pena De quem Sofre Aqui Mesmo Neste Hospital E não Sabe Por que E pensam Que é Castigo De Deus Perguntei A ela Você gostaria Que eu lhe Fizesse Um passe Atrevimento Meu É claro E ela Disse Quero Pedir ao Companheiro Que afastasse O cortinado Para que eu Pudesse Movimentar As mãos Sobre Seu Corpo E tive Uma Surpresa Em Espírito Ela Se deslocou Do corpo E se Pôs Sentada Na cama E eu Pude Ver Em Espírito Aquela Mulher De Uma Beleza Radiante Esperando Os Últimos Dias Da Expiação Emitia Uma Claridade Que Parecia Um Azul Embaçado Naquele Calor De Ananindeua Eu Me Emocionei E o Espírito Camilo Me Disse Vamos Conclua O Confrade Orou E eu Estendi As Mãos Não Mais Sobre O Corpo Enfermo Mas Sobre Aquele Ser Espiritual De Quem Certamente Eu Absorvia Energias Positivas Estava Queimando Os Últimos Dias Depois Fiquei Sabendo Ao Sair Dali Que Ela Estava Internada Havia 68 Anos Como Hanseniana Foi Internada Aos 18 Casou-se Aos 16 Teve Um Filho O Marido Desencarnou Desencarnou Nas Matas Do Pará Picado Por Serpente Com Um Ano E Meio De Idade O Filho Teve Meningite E Desencarnou Ela Já Estava Enferma A Doença Foi Descoberta E E Ela Deu Entrada Ao Hospital Donde Nunca Mais Sairia No Corpo Físico Depois Da Minha Visita Dois Meses E Pouco Depois Recebia Notícia Da Desencarnação De Marinha Era Uma Notável Senhora Feudal Que Se Mostrava Como Tal Na Adobstante A Beleza Do Espírito Trabalhado Ao Longo Do Sofrimento De 68 Anos Na Rancenia Z Ah Jesus Música